Durante a gravidez, a mulher compartilha o seu sistema imunológico com o bebê. Por isso, acaba ficando mais suscetível a infecções, podendo evoluir para casos graves. As grávidas, sim, merecem uma atenção especial e a dengue pode trazer alguns transtornos para elas, sim. Então, as grávidas precisam se cuidar como todos. E o que me assusta é como que uma doença de cuidados tão simples tem trazido tantos problemas, inclusive matando muita gente. O diagnóstico também se torna mais difícil, pois em alguns casos, os sintomas se confundem com os sintomas típicos da gestação. Estar atento aos primeiros sinais é sempre importante. Nós sabemos, sim, que a grávida, em adquirindo a dengue, tem um risco maior em desenvolver formas mais graves da dengue. É por isso que a grávida já começa a sua avaliação se ela procurar um serviço, e todas devem procurar o serviço de emergência. Ela deve ser avaliada de 24 em 24 horas com exames, é se ela está no grupo B. Então, ela tem que ser avaliada, porque as transformações no organismo dela sofrem com uma velocidade maior. Em se tratando da gravidez, de uma maneira geral, ela tem mais complicações. São necessários alguns cuidados especiais para que a doença seja evitada. Toda grávida pode usar repelente. O importante é ver o tempo de duração de cada repelente. Tem repelente que dura 4 horas, 6 horas, 10 horas, esse tempo de ação é muito importante. Porque se a grávida adquirir a dengue nos últimos 7 dias, antes de ela ganhar neném, a chance dela passar a infecção para o feto é grande. Então, o feto pode nascer com dengue. Não é que ele vai ter uma síndrome da dengue, mas ele pode nascer com uma infecção. Essa infecção pode ser mais grave no recém-nascido. Então, o maior cuidado da dengue é, em especial, não pegar essa dengue justamente no final da gravidez. E se pegar a dengue, e se for na época do parto, ela tem um risco maior de sangramento. Por mais que não existam estudos que comprovem a relação da dengue com abortos espontâneos no início da gestação, é importante estar alerta desde o início. Mas mesmo após a recuperação, a prevenção deve se manter pelos meses seguintes. O grande cuidado com a dengue é a desidratação. Ou seja, a gente vai perdendo o líquido do vaso sanguíneo para fora, e isso vai encharcando. Não é as plaquetas, não é as manchas no corpo. Aliás, fica mais um alerta. A exuberância do quadro clínico não quer dizer gravidade. A pessoa está com muitas manchas, com muita dor, isso não quer dizer gravidade. Às vezes a pessoa está com sintoma muito leve, e ela está dentro de um grupo de comorbidades e está com 5 mil de plaquetas. Então, precisa sim, acho que todas as pessoas precisam de acompanhamento, precisa de cuidado, precisa de muita hidratação, porque o grande problema da dengue é perder esse líquido. E esse líquido pode parar no pulmão, pode parar no fígado. E esse líquido pode parar no fígado.